Amo a tua voz, amo a tua voz E o teu jeito de fazer amor Revirando os olhos e o tapete Suspirando em palpete Coisas que eu nem sei contar Que feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito peixe De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto pós Tudo que vier eu toco Tudo que vier eu treinei Quando eu bebo, perdoe o juízo Não me responsável nisso Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na sua vida Como uma paixão mal resolvi Dessas que a gente tem si E se encharca de tempo Mas que tenta se matar O que carátero vindo de mim Decorando a tua geografia E essa aventura em carro e moço Deixa a marca no pescoço Faz a gente levitar Desde o não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso E o corpo mais preciso E o mais lindo do seu lugar Digo uma beleza infinita E a boca mais grita E a minha cabeça E a minha cabeça E a minha cabeça E a minha cabeça E o está E o mesmo E a minha cabeça E a minha cabeça E aí